Olá, como vai? Hoje nós vamos estudar estes conjuntos de letras, que são dígrafos. Esses dígrafos representam, cada um, um som único. LH, LH, NH, NH, CH, CH. E olha só quantas palavras a gente pode escrever usando esses dígrafos, como o LH, por exemplo. Olha só, abelha, palhaço, colher, bilhete, velhinho, acolhida, vermelho, coelho, orelhudo, silhueta. Percebeu? Nós temos LH, A, E, I, O e U. E todas essas combinações permitem que a gente escreva muitas palavras usando este dígrafo. Mas também temos o dígrafo NH. E que palavras a gente pode escrever usando o dígrafo NH? Essas aqui, por exemplo, galinha, amanhã, cozinheiro, dinheiro, desenhista, companhia, ninhoca, ninho, nenhum e o nome de uma cidade chamada garanhuns. Agora, também com CH tem muitas palavras que a gente pode escrever. Olha quantos exemplos! Chapéu, desabrochar, boliche, cacheado, pechincha, cochicho, chocolate, cachoeira, bochechudo e guarda-chuva. Olha, mas vamos ficar bem atentos. O som LH, NH, CH, o som que esses dígrafos compõem é muito característico. Ele tem que ser dito exatamente dessa forma. Então, às vezes, as pessoas podem se confundir um pouquinho. Olha essas duas palavras aqui. Elas são diferentes, representam coisas diferentes e têm sons completamente diferentes, está certo? A primeira é folia, a segunda é folha. Percebe o jeito diferente de dizer cada uma delas? Então, agora, vamos fazer um exercício para ver se ficou tudo muito claro. Olha, você vai ter que completar essas palavras aqui usando só uma vez. Ou o dígrafo LH, ou o dígrafo NH, ou o dígrafo CH. Como é que você completaria isso aqui? Vamos lá? Ah, gostei muito da história do caçador que virava bicho, claro. E essa outra aqui? Papai ganhou de presente uma garrafa de vinho, claro. E essa outra aqui? Julho nasceu no mês de... Bom, nesse caso, Julho poderia ter nascido tanto em junho quanto em julho. Mas como a gente só pode usar o dígrafo uma vez nesse exercício, é claro que o julho nasceu no mês de julho. E agora, você percebeu aqui também? Julho é um nome e julho é um mês. Percebeu como eles se escrevem de uma forma diferente? Então, gostou do exercício? Olha, eu acho que você agora aprendeu um monte de palavras novas e vai poder escrever muito mais por aí, está certo? Então, aproveite bastante, faça os exercícios, escreva muito para treinar, porque é só assim mesmo que a gente vai aprender. E eu espero que você tenha gostado muito. Olha só, o que será que você achou dessa nossa aula? Agora, eu sei que você vai ter muito trabalho, porque você adquiriu muito conhecimento. A gente se vê por aí. Até mais! . 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 A CIDADE NO BRASIL